Lola 59 conquistou muitos coraçõezinhos de fãs e, claro, da pequena Leia Organa na série Obi-Wan Kenobi e hoje a gente vai fazer o unboxing desse modelo aqui da Hasbro. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing desta figura eletrônica da Lola 59 que a gente viu em Obi-Wan Kenobi com a princesa Leia Organa. A Hasbro lançou essa edição eletrônica aqui muito fofinha e muita gente me pediu no inbox, no Twitter, no Instagram para ver mais sobre ela. Então eu estou trazendo aqui para vocês para a gente fazer esse unboxing juntos. Vamos começar olhando a caixa aqui da Lola 59. Como vocês podem ver, é uma figura eletrônica da Hasbro. A gente viu algumas edições da Lola na Star Wars Celebration que foram divulgadas também pela própria Hasbro e agora finalmente chegaram aqui no Brasil. Essa figura aqui eletrônica é a primeira a chegar e você confere se quiser comprar o link aqui embaixo na descrição. Então vamos abrir. Chegou o momento agora da gente conhecer a Lola 59, a parceirinha da princesa Leia e agora a nossa também, né? Quem sabe a gente tenha aí mais um mascote para o Diário Rebelde. Inclusive, Wings, uma designação da própria Lola 59 é que ela é um brinquedo droide. Então ela não é apenas uma companheirinha, ela também funciona como brinquedo, além de ser, claro, muito útil como todo e qualquer droide em Star Wars, né não? Vamos abrir. Tcharam! Ok. Abrimos. Manual de instruções, sempre necessário. Principalmente de mim, que sou todo atrapalhado. Vamos remover os lacres. Tcharam! Ela está viva e entre nós, Wings. Meu Deus, matei a Lola, socorro. E ela está reclamando aqui comigo. Ela vem com essa base, com esses pezinhos para você apoiar. E aí você encaixa aqui certinho. E aqui está. Essa edição você consegue mexer para os lados, né? Para você colocá-la na melhor posição. Os painéis você pode fechar aqui, assim, dessa forma. Tem umas abinhas para você puxar os painéis da Lola. E tem esse botãozinho aqui, onde você ativa a sua pequena droide. Que fofura! Muito fofinha. Agora dá para ver, eu abri mais um pouquinho, né? Ela tem um brilho púrpura que tem aqui dentro. Olha só. Essa foi a Lola 59 da Hasbro lançada agora aqui no Brasil. Você confere o link na descrição para poder garantir a sua. Temos aqui essa coisa linda, mais um droidezinho que vai compor o cenário do Diário Rebelde. Com certeza, essa coisa fofa. Olha, olha. Não é à toa que a Princesa Leia foi apaixonada pela Lola 59. Porque todo mundo ficou em love. Eu estou em love. E eu tenho certeza que você está também. Se você gostou desse unboxing, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde. E claro, que a força esteja sempre com você. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde.